Olá, ouvintes! Estamos de volta para falar um pouquinho mais da história de Santa Bárbara. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre a história da água para os sofridos bairros da divisa. É bom que todos entendam, até porque, já comentei em programas passados, que os bairros da divisa foram incrementados e uma série de loteamentos foram aprovados na administração do prefeito Isaías e Hermínio Romano. Porque quando questionado por mim, por que não dá para a americana daquela divisa? O prefeito disse, nós jamais podemos ceder mais terreno para a americana, por que? O problema vai morar sempre na divisa. Se nós dermos um território, como já aconteceu lá na área do Molon, já cedemos uma parte, o problema vai passando sempre, e o problema vai vir sempre mais próximo de nós. Nós temos que fazer uma parede lá para conter a americana. Aliás, já no prefeito, o prefeito, mesmo quando assumiu ali o Augusto Comparim, quando o prefeito já do Torinho e tudo, já tentou se fazer, a cartonagem modelo, foi aprovado um distrito industrial bem na divisa lá para conter a americana. Já do lado seria, indo no final do lado esquerdo. Hoje tem Havan e tem tudo mais naquele lado. Porque do lado direito, para quem vai, já tinha cedido para a americana um grande espaço. A americana já tinha tomado mais um grande espaço. Então nós precisávamos fazer uma parede, como dizia o prefeito romano. Nós temos que conter o crescimento de americana para dentro do nosso território, aprovando-se em nós novos loteamentos, e com isso vamos ter expressão política também, porque seriam mais eleitores, estão vindo trabalhar em americana, mas vão ser eleitores e vão residir em Santa Bárbara. Tudo isso, teoricamente, era muito bom, muito bonito, mas nós sabíamos que enfrentaríamos uma série de problemas. Porque para levar água tratada até as bairras da divisa, redes de esgoto, foi um sacrifício muito pesado para todo aquele povo. O próprio asfaltamento. Hoje nós podemos dizer que é uma nova Santa Bárbara, e que está muito bonita, que tem uma efervescência no seu comércio, o povo nas ruas, é uma cidade nova, é uma nova Santa Bárbara. E aí nós vamos ter aqui, em 23 de janeiro de 1974, por exemplo, com grande comemoração, o prefeito Torinho, inaugurando um poço semi-artesiano ali na Vila Molon, para servir Molon e a Vila Pântano. Mas, olha, mesmo com os seus 356 metros de profundidade, esse poço artesiano estava dando 15.200 litros de água. Vejam bem, um poço artesiano, aqui em Santa Bárbara, não é uma região em que o nosso lençol freático, o aquifigo Guarani não está, acho que não favorece muito, que nós temos profundidade de 353 metros para dar 15.000 litros de água. Então, tinha-se a impressão de que resolveríamos, naquele momento, a falta de água no Molon e na Vila Pântano. Acontece que estava registrado, no DAE da época, na prefeitura, a pedido de ligações, chegou a quase 20 ligações diárias. Vamos imaginar, que seja de 15 a 20 ligações diárias, multiplicado aos 20 dias úteis do mês, se é dos 20 dias, 20 ligações, são 400 casas. 400 casas em um mês. Aquele poço artesiano recém-inaugurado, logo já não conseguiria atender. Atendia ali, porque, claro, as 200 casas estavam espalhadas por toda a Zona Leste e toda a Santa Bárbara. Mas, só para dar uma ideia de que o problema, matematicamente falando, os poços artesianos não atendiam, porque nós precisávamos ter mais extrações de tratamento, mais captação de água. O Ribeirão dos Toledos não comportaria tudo isso. Precisou-se pensar, primeiro, na represinha na Santa Alice, nós tínhamos ali a captação, mas não comportando mais. Nós vamos ter o prefeito José Maria, depois também, pensando já em construir a represa da Areia Branca, e a São Luís, porque nós, para poder atender a população, nós temos que guardar a água das chuvas, praticamente, estocar nas represas, para poder manter a Santa Bárbara ativa, recebendo água em todas as casas. Área Central e Zona Leste. Então, hoje, eu só comentei isso para dizer, mesmo aí nos anos de 75, o prefeito Torino fazia festa, inaugurava o poço artesiano, mas era claro que o problema era resolvido por alguns meses. A falta de água era constante, porque, como eu disse, o nosso aquífero aqui, os nossos lençóis freáticos, se nós tivéssemos o aquífero Guarani totalmente aqui, como acontece em Ribeirão Preto, e outras cidades que a perfuração abastece com muito mais milhares de litros de água, aí nós teríamos, sim, o posto artesiano resolveria a situação. Mas não era o caso aqui de nossa região. Então, os postos artesianos atenderam e foram notícia, por aqueles dias, uma alegria temporária de todos os moradores da Zona Leste. E depois eles voltavam a sofrer com a falta d'água. Só mesmo depois das adutoras levadas aqui, primeiro aqui da Aparecida, e depois com a criação da Estação de Tratamento ali no Sousa Queiroz, que ficou mais fácil, atendendo, até tratando muito mais água e distribuindo para a Zona Leste. Acho que todos hoje lá não têm quase falta d'água. Falta d'água, é claro, é setorial, muitas vezes acontece. Mas temos uma boa qualidade de água e talvez esse não seja o problema cruciante do momento. E só comentei, então, do período do prefeito Torinho, né, o Walter Landucci, que, em comemoração, em 1975, o posto artesiano, os que com 15 mil litros de água atendeu por pouco tempo. Esse era um problema recorrente. Tá bom? Então, espero que tenham entendido. É um pouco mais de um capítulo de nossa história. Até o próximo programa. Tchau. 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 Tchau.